Chegamos à última pergunta do nosso bate-papo sobre o projeto do Círculo e sobre a exoconsciência. Eu espero que você tenha ampliado um pouco a sua consciência, a sua percepção e que a gente tenha conseguido gerar um pouco de integração entre nós a partir dessa pequena série de bate-papos da entrevista para o portal WeMist. A última pergunta. Segundo os princípios do Círculo, qual seria a melhor maneira de se iniciar nessa jornada de aprendizado exoconsciente? Existe um perfil ideal, uma mentalidade ou até mesmo uma sensibilidade maior necessária? Nós partimos do princípio de que a exoconsciência é uma habilidade inata de todos os seres humanos. É natural, todos nós nascemos com ela. Mas vejam, eu nasci com duas pernas, mas nem por isso nasci caminhando. As minhas duas pernas são inatas, são naturais do meu corpo, mas eu precisei aprender a engatinhar, aprender a me movimentar, aprender a andar, me equilibrar, correr e depois utilizar naturalmente essa habilidade. A mesma coisa com a exoconsciência, a mesma coisa com esse processo de sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais. Nós precisamos aprender a ir nos desenvolvendo. Os caminhos são tantos, são diversos. Eles partem sempre do conhecimento e da compreensão, da autoconsciência da nossa natureza enquanto seres humanos multidimensionais. E a partir daí cada um encontra um caminho específico. Muitas pessoas vão encontrar isso no espiritismo, outras no espiritualismo, outras na meditação, outras nas culturas orientais. Cada um vai encontrar dentro da sua liberdade, como pensador espiritualizado, o melhor caminho para gerar essa conexão. Nós, no Círculo, ensinamos através do nosso curso principal, ao longo de um ano, essa jornada. Que parte, desde as memórias e das interações do general Alfredo Mossir Uchoa no Brasil, com esses seres em Alexânia, passa por uma compreensão de todos os mistérios modernos que não têm respostas em si mesmos e que ancoram a nossa experiência transcendental, avançam para a multidimensionalidade do ser, para uma compreensão melhor da nossa senso-percepção, entram no mistério das leis universais e depois da mente humana, através de um estudo sobre a psicologia analítica de Jung, os mitos, os símbolos, os sonhos, as nossas respostas traumáticas, a grande jornada do herói, e então o processo de cocriação e a meta, que é a criação de uma civilização exoconsciente, com seres humanos exoconscientes inseridos no cotidiano social, empreendendo a transformação a partir do fluxo do conhecimento, movimento e transformação que eles vivem em si. Se você curte esse tipo de abordagem, o nosso curso leva um período aproximado de um ano para acontecer, com aulas gravadas e mentorias e encontros ao vivo nas nossas salas de Zoom. É mais ou menos assim que a gente hoje se reúne e avança dentro do círculo. Foi um prazer para mim poder partilhar um pouquinho da nossa experiência com a comunidade portuguesa, que nós amamos tanto e que somos tão gratos por todo o carinho que sempre nos recebem aí na nossa terrinha mãe. Tchau, sempre avante, que questo è la cosa più importante. Tchau, sempre avante.